E então vamos pra cia, deixa eu ver se no carro nenhum mostra aqui dentro Tá bem lomadinho, 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 não deve ter entrado Então vamos lá, sem enrolação e pronto Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então Então vamos lá 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 Pronto né galera Pronto já foi tudo Vamos lá Vamos lá Aí vocês vejam aí Essa aqui é a parte 3 Beijo Então é a parte 3 Beijo O vídeo vai ficar Tchau 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 Tchau